Ok, então aqui nós temos as funcionalidades do módulo folha de pagamento. Bom, inicialmente nós temos aqui alguns cadastros, temos aqui por exemplo o cadastro de parâmetros, esse é um cadastro simples, são os parâmetros utilizados pelo sistema para realizar alguns cálculos. Então define-se aqui a competência, se contribui com o PIS, a alíquota, o discriminar DSR, tem aqui também o dinheiro do pagamento, cálculo da proporcionalidade, informações sobre o décimo terceiro e também sobre as férias. Bom, temos aqui também o cadastro de guias acumuladas, no caso aqui temos aqui o cadastro da GPS, do imposto de renda retido na fonte e também do PIS, o usuário vai informar os dados dessas guias para cadastramento. Temos aqui também um cadastramento, um controle do plano de saúde, então aqui no caso esse colaborador, ele tem um plano de saúde aqui através dessa operadora de plano de saúde e os beneficiários, no caso é o colaborador e seus dependentes. Então nessa tela aí existe o controle do plano de saúde. Temos aqui também um cadastro de eventos, aqui nós já temos alguns eventos cadastrados, como por exemplo o salário base, temos também o salário família, a hora extra, INSS e o vale transporte. O usuário pode cadastrar os devidos eventos aqui então nessa tela. Esses eventos aí serão utilizados posteriormente para efetuar os lançamentos da folha de pagamento, ok? Bom, logo depois nós temos aqui um controle de ausências, inicialmente o usuário vai cadastrar os tipos de ausência, os tipos de afastamento possíveis, no caso aqui nós temos dois cadastrados, férias e licença saúde, ok? Logo depois nós teremos aí um controle dos afastamentos por colaborador, tá? Então no caso aqui desse colaborador, ele adquiriu aqui as férias no período de 1º de janeiro de 2016 até o dia 30 de janeiro de 2016. Temos aqui também as férias coletivas, um controle de férias coletivas, então o usuário poderá informar esses dados, como data de início, data de fim, os dias que serão gozados, os dias de abono, tá? O início do abono pecuniário, o fim do abono pecuniário e também a data de pagamento, ok? E temos aqui também as férias, né, de acordo, vinculadas a cada um dos colaboradores, tá? Então aqui no caso desse colaborador, teste pessoa física, nós temos aqui o período aquisitivo, no caso aqui a data de início 1º de janeiro, data de fim 30 de janeiro, a situação aqui está como gozado, tá? Temos aqui o limite para utilização dessas férias e outras informações relativas ao período aquisitivo de um determinado colaborador, tá? Aqui em movimento, nós temos os dados de fechamento, tá? Então aqui é um cadastro bem simples, onde vai apenas definir em qual competência, em qual fechamento que o sistema poderá realizar cálculos, tá? No caso aqui, fechamento atual de maio de 2016 e o próximo fechamento seria o de junho de 2016, tá? Temos aqui também os lançamentos, ok? Então aqui, por exemplo, eu já tenho um lançamento para esse colaborador, no caso aqui a competência de fevereiro de 2016, o tipo aqui é do tipo provento, tá? E aqui nós temos os eventos, tá? No caso aqui, nós temos um evento de salário base, o sistema vai calcular, buscar a origem, calcular se é um provento ou um desconto, dependendo aqui do evento que foi selecionado, tá? No caso aqui, por exemplo, eu vou selecionar aqui o evento hora extra, vou salvar essas informações, e aqui no caso, o sistema realizou os devidos cálculos, ok? De acordo com os dados do evento que foram cadastrados aqui anteriormente. Bom, temos aqui também um histórico de alteração salarial, tá? No caso aqui deste colaborador, nós temos aqui um aumento salarial para competência de fevereiro de 2016, tá? No caso, um aumento de 10%, e esse aumento será válido aí até março de 2016. Aliás, vai ser válido a partir de 2016. Temos aqui também o controle dos vales transporte, tá? Então aqui, esse controle é feito por colaborador, define-se o colaborador, o itinerário que será utilizado, e a quantidade de vales transporte que será fornecida para um determinado colaborador, tá? Temos aqui também o controle do PPP, tá? Que é o perfil profissiográfico previdenciário, tá? Então aqui, nós temos algumas informações a respeito desse perfil, como a CATE, tá? Temos aí um histórico, temos aqui também um histórico das atividades realizadas por um determinado colaborador, os fatores de risco, e também os respectivos exames médicos que foram realizados, ok? Aqui em rescisão, temos aí um controle da rescisão dos colaboradores, tá? Nessa tela aqui, o usuário vai informar os respectivos dados da rescisão, como data da demissão, data do pagamento, o motivo, a data de aviso prévio, entre outras informações. Temos aqui também os dados sobre o FGTS, ok? Bom, continuando então em movimento, nós temos aqui agora o EDI da folha de pagamento, tá? Então aqui inicialmente são listados os colaboradores que estão cadastrados no sistema, aqui apenas para visualização, e o usuário tem a opção de gerar a remessa, né? No caso da EDI da folha, então será gerado um arquivo com as informações de remessa para ser enviado para o banco, tá? O banco vai realizar esse processamento, no caso vai realizar o pagamento dos colaboradores que estiverem listados nesse arquivo, e logo depois vai mandar um arquivo de retorno, tá? E aqui o sistema então vai ler esse arquivo de retorno e realizar os devidos processamentos, ok? E finalmente aqui em INSS, nós temos o cadastro dos serviços, tá? Que é um cadastro simples, o usuário vai cadastrar os serviços do INSS, e logo depois vincular as suas respectivas retenções, tá? Então aqui no caso da competência de janeiro de 2016, eu tenho aqui as retenções, tenho duas retenções, tá? Uma referente ao serviço 1 e outra referente ao serviço 2, que foi cadastrado anteriormente, tá? Então temos aqui o valor mensal e também o valor do décimo terceiro, tá? Aqui temos aí os seus respectivos detalhes, ok? Bom, então essas foram as funcionalidades desenvolvidas aqui no módulo folha de pagamento.